a novidade no ar novo programa de pontos do Banco Inter e comigo nesse vídeo que eu vou falar sobre esse programa a pontuação do cartão que vai desde o Gold até o Black também fazer aquela comparação do cashback e com pontos Será que vai levar a pena e também vamos falar das possibilidades futuras desse programa e fala pessoal me chamo Juliano Tomas aqui você vai aprender como transformar seus gastos em viagens para você e sua família hoje por incrível que pareça uma notícia boa no mundo das mídias de pontos em cartão de crédito Banco Inter viu que esse mundo de pontos é muito vantajoso e tá entrando agora isso é bom para a gente porque quanto mais competição melhor para o cliente visto a Livelo ficava sozinha e a esfera veio com bastante promoção e a Livelo também teve que correr atrás então concorrência é muito bom para a gente mas afinal esse programa do Banco Inter será que vale a pena participar agora ou esperar um pouco mais para ver como é que vai ser a pontuação se vai ter transferência bonificada para ver os detalhes vamos aqui partir para o site para mostrar para você vou também fazer uma comparação dos todos os cartões e fazer aquela comparação do cashback com pontos mas antes é a primeira vez aqui já se inscreve no canal e ajuda o canal a crescer e mostrar esse conhecimento sobre cartão de crédito sobre viajar muito barato que é valioso e a maioria dos brasileiros não sabe como transformar seus gastos do dia a dia sem gastar nada mais em viagens e aquelas viagens de sonhos é possível fazer o sim com seus gastos sem muita enrolação vamos aqui para o site pessoal já tô aqui diretamente no site o nome do programa do Banco Inter é o tal do loop Thomas para mim ainda não está liberado o Banco Inter está liberando gradativamente eu particularmente não a para mim ainda não está liberado até porque eu não uso muito o cartão de crédito Banco Inter porque não tinha pontos agora depender do que vai acontecer daqui para frente a gente pode até migrar para o Banco Inter eu gosto do Banco Inter o aplicativo é muito bom o atendimento é bom para mim é melhor que o c6 só que a parte de pontuação de programa de fidelidade você está muito na frente ainda se o Banco Inter verificar a possibilidade de melhoria vai concorrer com o c6 muito bem e o nubank mesmo está lá atrás chegou o programa de pontos Banco Inter acumule pontos para trocar por milhas desconto na fatura cartão cashback extras em compras no inter shopping até investimentos beleza é a propaganda é muito lindo tá feito para todo mundo facilitado para juntar pontos você escolhe como usar enfim beleza vamos aqui para o que interessa viva a viagem dos seus sonhos pontos com o interloop junte a partir de 5 mil pontos e troque para o programa tudo azul a transferência é de um para um seus pontos tem o mesmo valor nos dois programas para você aproveitar sem perder nada então um lado negativo por enquanto tá como está lá sendo lançadas vão melhorar eu creio né os pontos do Banco Inter só manda para azul por enquanto um para um tem bonificação Thomas bom bem provável que você deva ter bonificação tá porque transferir do programa de cartão de crédito de banco um para um para a companhia aérea não vale a pena claro óbvio que não vale e sempre sempre você vai esperar uma bonificação para transferir seus pontos ok então aquele falou um para um a cada cinco mil pontos do Banco Inter você pode mandar para azul por enquanto essa parte aqui é muito ruim porque um para um não vale a pena e também juntar cinco mil pontos não é tão fácil assim né e quando abrir a possibilidade mandar para esmaio para latã e para outros programas também como a o c6 manda para TAP vai melhorar bastante agora a gente vai a parte importantíssima como aquar pontos com o cartão inter o a pontuação do cartão ele tá pontuando por real mas calma calma que não é um pão de açúcar da vida tá ele vai apontar o desde o gold mais simplesinho até o cartão o link é a parte de o cartão que quem tem investimentos no banco inter tá o cartão gold você vai ganhar um ponto a cada 10 dólares nas compras com cartão de crédito no crédito não débito não c6 ponto no débito mas fazendo essa conversão é para você entender mais ou menos fazer a conversão porque a maioria dos cartões é em dólar então se a gente fizer uma analogia um considerando o dólar a cinco reais então um ponto equivalem a dois dólares então meio ponto equivale a um dólar pegaram aí quem não pegou deixa aqui nos comentários tá então o cartão gold vai apontar meio ponto por dólar gasto e se o dólar tiver a cinco reais que é a média hoje em dia tá já o plátino vai apontar um ponto a cada cinco reais ele vai apontar um ponto a cada dólar gasto ok e o do black vai apontar um ponto a cada dois lá cinco reais então vai apontar dois pontos por dólar gasto ele vai apontar dois pontos a cada cinco reais automaticamente cinco reais um dólar então dois pontos por dólar gasto o c6 cargo pontua 2.5 por dólar gasto aqui o banco inter tá um pouco abaixo do do c6 mas como eu falei é o inicial eu creio que o banco inter vai correr atrás porque essa parte essa parte de investimento essa parte de milhas é muito vantajoso e o cartão interwin um ponto a cada dois reais gasto dá mais ou menos ali 2,5 pontos por dólar gasto igual um c6 carbo da vida lado ruim né que que a gente viu os cartões tem que estar em débito automático na fatura para poder pontuar se não não vai pontuar isso é um quesito ruim porque vai ficar atrelado é tentar em dela tomate tá claro não vai interferir muito tá não vai interferir muito mas isso o inter quer que você deixe seu cartão em débito automático beleza basicamente é isso e o cashback tomo será que fala a pena ou não vale a pena no final eu vou fazer uma comparação do cashback com os pontos ok não tem limite pré-aprovado tal beleza vai investir no cdb do banco inter para aumentar o seu o seu limite também para quem quer o inter black aqui que eu botei até vou deixar na descrição aqui do tal que eu fiz um vídeo atualizado do durgumê três formas de conseguir o cartão black do banco inter através do durgumê assinou plano anual plano anual da 5 de 90 da 450 reais para um cartão black é bem abaixo você ganha o tal e você ganha um cartão black do inter ou se você tiver quatro faturas acima de 7 mil reais abre a possibilidade você conseguir se você tiver investimento dentro do banco inter você ganha um cartão black teve aquele rolo ano passado do da sala zips tal tudo vai tá aqui no vídeo atualizado tudo o mesmo beleza mas é uma boa possibilidade sim tá já que vai começar a pontuar e eu creio que a corrida para o black do banco inter vai começar a aumentar beleza Thomas que que a gente pode fazer com esses pontos aqui ele fala desconto em fatura que bem provável bem provável não vai valer a pena porque eles vão pagar abaixo do valor você vai considerar os pontos do banco inter igual pontos dados c6 do programa átomos ou um ponto também na livelo então mais basicamente mil pontos livelo equivale mais ou menos a 40 reais então aqui você vai ter um paralelo de quanto vale os pontos dentro do inter tá meio porquinho não sei muito bem a parte de investimentos cashback direito na conta pontos no programa tudo azul e compras com cashback extra essas são as cinco formas que a gente pode utilizar esses pontos do banco inter eu como eu falei no meu aplicativo ainda não está liberado mas tem alguns clientes que já estão liberados deixa aqui nos comentários se o seu aplicativo já está liberado o tal dos pontos e também deixa aqui nos comentários se você já tem habilitado o loop ver quanto o banco inter está pagando em mil pontos loop tá porque com certeza vai ficar bem abaixo do mercado beleza Thomas eu entendi agora vamos fazer uma comparação do cashback com os pontos antigamente tá o banco inter tinha o tal do cashback o cartão gold ponto é tinha 25 por cento de cashback o Platinum 0,0 eu botei e falei 25 a 0,25 o o Black um por cento e o cartão em 1,5 por cento de cashback do valor da fatura e para fazer uma conta que você entender não vão ficar muita vírgula um por cento cashback eu fiz essa conta aqui vamos colocar mil reais mil reais se eu utilizar o cartão Black vai com por cento cashback vezes um por cento 0,01 teria um retorno de dez reais beleza já tem mil reais utilizando o cartão Black o cashback voltar de um por cento dez reais fechou agora se a gente fizer o cartão pontuando ganhando pontos a gente gastar mil reais em pontos quanto que vale e tá para tá pontuando o cartão Black é deixa eu voltar aqui vou voltar aqui um ponto a cada para 2,5 a gente vai dividir 1.000 dividido por 2,5 que a pontuação então a gente vai acumular 400 pontos quanto que vale 400 pontos Thomas como eu falei fazer aquela analogia com a Livelo mil pontos Livelo equivale a 40 reais mais ou menos tá tem aquela variação para cima pouquinho para baixo por que que essa variação Thomas porque você vai transferir para a companhia aérea e valor das milhas no mercado varia um pouco para cima um pouco para baixo depender da oferta e demanda igual a bolsa de valores quando tem muita promoção igual da Smile tem muita milhas Smile no mercado o preço vai cair ao contrário lá tanto tem pouca promoção e a milheira tá subindo então vai variar Ok então 400 a gente fizer um cálculo aqui tem mil pontos equivalem a 40 reais 40 reais vezes 0,4 que é 400 pontos tá então vai dar 16 reais mais ou menos então se a gente utilizar o cashback ganhamos 10 reais e sem utilizar os pontos a gente vai receber 400 pontos que equivale mais ou menos a 16 reais claro eu tô fazendo uma média se você tiver uma emissão juntar pontos juntar uma quantidade considerável de pontos e fazer uma emissão bem legal de uma executiva para Europa ou futuramente o Inter mandar para as companhias aéreas Smile, Latam e Azul ou TAP você também vai poder emitir para vários lugares então consegue o valor agregado desses 400 pontos é muito maior que 16 16 reais Ok só para você entender mais ou menos então você percebe que vale mais a pena fazer pontos do que cashback claro tiver aqueles preguiçoso ai não quero me incomodar também só quero utilizar o cartão e receber o cashback e pronto fechou cada um sabe da sua realidade beleza então pessoal diante de tudo isso você perceberam que o Banco Inter está entrando nesse mundo de pontuação no meu ponto de vista é uma coisa muito positiva porque como eu falei quanto maior a concorrência melhor para os clientes mas ainda o programa loop está muito abaixo de uma concorrente como CC da vida como a Livelo enfim mas é um começo é um começo e eu particularmente como eu falei eu gosto muito Banco Inter se tiver uma começar a pontuação melhor transferir para as companhias aéreas se tiver as transferências bonificadas aí sim eu vou pensar em sair 16 para o Banco Inter mas como eu falei você não pode se apaixonar por banco o banco só quer seu dinheiro então você tem que para aquilo que dá mais oportunidades deixa aqui nos comentários se você gostou ou não desse conteúdo se não é escrito já se inscreve agora e manda planos duas pessoas que utiliza o Banco Inter e nem sabe sobre essa pontuação nova sobre cashback e os benefícios do cartão de crédito Banco Inter e você quiser saber mais sobre milhas aéreas cartão de crédito como aprender a transformar seus gastos em viagens para você sua família aqui embaixo tem o link do meu treinamento que eu ensino tudo isso mesmo você não sabe nada desde o básico até o avançado tem também o suporte comigo posso por aqui e nos vemos no próximo vídeo E aí